Ei, você aí, já conhece o pré-candidato mais preparado para a Prefeitura de Manaus? O nome dele é Wilker Barreto e tem tudo o que a nossa cidade precisa para seguir em frente nos próximos anos. Wilker é um cara inteligente, ele é economista, doutor em administração, mestre em sustentabilidade e meio ambiente e ainda é especialista em políticas públicas e gestão. Ou seja, está mais do que preparado para assumir essa missão. E o homem tem bagagem. Ele foi vereador por três vezes e duas vezes presidente da Câmara Municipal de Manaus. E olha que fez bonito! Economizou mais de 8 milhões em despesas. Valorizou os servidores com a atualização do plano de cargos, carreiras e salários depois de 15 anos e ainda ampliou a estrutura da Câmara com a construção do anexo Luizinho Souza. Mas não para por aí não, viu? Na gestão dele, a Câmara modernizou com processos informatizados, garantindo segurança, transparência, praticidade e contribuindo para o meio ambiente. E olha que tem mais! Atualmente ele é deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas no segundo mandato consecutivo. É o único que tem coragem de fiscalizar e denunciar os erros do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. Então fica ligado! Wilker Barreto é preparado para transformar Manaus. Um gestor qualificado e pronto para fazer nossa cidade mudar.